O estranho é que eu tô tão feliz, tão feliz E mesmo sendo o teu oposto, não faz mal, eu tô disposto a amar E se você topar, os dois Se o mundo fosse acabar em dez minutos Bateria um recorde dos cem metros rasos Mas se eu soubesse que não daria pra chegar E estivesse longe da sua casa Eu pediria a Deus um par de asas Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira na lua, nos sapatos Você me beijou e eu voltei do espaço Com poeira na lua, nos sapatos Mas eu tô sabendo que você só quer fugir, fugir, fugir Vamos lá então! E então foge, foge, foge da metade Foge, foge da felicidade E vai tentar se convencer que acabou E vê se consegue, segue, segue esse seu caminho Aquelas flores que deixavam no portão Que sempre vinha assinado no cartão Romântico Anônimo Anônimo Trato todas iguais Esse é meu defeito Tô namorando todo mundo 99% anjo, perfeito Mas aquele 1% é vagabundo Mas aquele 1% é vagabundo Safado e elas gostam Quero saber É assim que vai ser Chega de imaginar E deixa acontecer Que eu tô em queda livre Caindo, caindo, caindo de amor E o tempo vai deixando maior A falta que você me faz Imagine então como seria Se as nossas linhas se cruzassem Enfim Não haveria fim Não dá pra disfarçar Eu tô completamente perdido de amor por você Me deixar ser Amigo, amante, namorado Seu ponto fraco, seu pecado Aquele que te faz sonhar É só me recompor Mas eu não sei quem sou Me falta um pedaço teu Preciso me achar Mas em qualquer lugar estou Retoque o batom Volta pra sala Sem ninguém perceber Disfarce o sorriso Que eu deixei em você Não foi por acaso acontecer Guarde o que é bom E não se culpe Eu sei que quando eu fugi Você chorou Botou cartaz em toda esquina Mas não me encontrou Eu sou manzinho ou qualquer Me leva embora Só que eu vou lá de baixinho agora Não me deixe a tua mão Quem esqueceu Não chora Quem chora Ainda lembra Quando se esquece Rasga Não se rabisca Agenda Quem esqueceu Não chora Já deu Então me deixa ser Mas que um amigo Só por um instante Me tenha nessa noite Como seu amante Que eu prometo Deixar seu coração Em extasi Então me deixa ser Que bom que a gente voltou E dessa vez é pra ficar Ninguém vai nos separar Deixa o povo duvidar Vem se entregar sem medo Nós dois contra o mundo inteiro Mas eu, 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 eu Prefiro estar aqui Entre tus braços Domingo de mañana Prefiro escuchar Tu voz del sueño Domingo de mañana